O Partido Democrata começou a convenção nacional. Kamala Harris fez uma aparição surpresa no evento que vai confirmar ainda nessa semana a candidatura dela à presidência. Em Chicago, Harris disse que vai lutar pelas ideias que os eleitores acreditam. A democrata elogiou ainda o presidente americano Joe Biden pelos anos de serviço público no país. Harris deve ser oficializada nesta quinta-feira para disputar as eleições pelo partido. Este primeiro dia de convenção também foi marcado pelas presenças de Hillary Clinton, que disputou as eleições em 2016, mas foi derrotada por Donald Trump, e Jill Biden, atual primeira-dama dos Estados Unidos. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu aos democratas e à família e disse que deu o melhor de si aos americanos por 50 anos. Ele encerrou a noite em um discurso emocionado em apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. Como que o senhor viu? É um momento muito importante, que chama a atenção, obviamente, dos eleitores americanos, por isso todos os holofotes vão para esse momento, né? Exato, Kelly. Enquanto tem manifestações na rua pedindo posicionamento do governo em apoio à Gaza, ou pelo menos paprou mais pressão sobre Israel, dentro do centro de convenção, o Partido Democrata tentou demonstrar unidade. Prometeu, inclusive, fazer palestras sobre a dignidade e as dificuldades do povo palestino, de abrir negociações com aqueles filiados que estão aí sem comissão, né? Sem estar comprometido a dar aval para este ou aquele candidato, já que eles têm essa grande pauta. E mostraram, numa convenção longa, que terminou em horário do Brasil, depois de uma e meia da manhã, já fora do horário nobre, com a fala do Biden, culminando, por assim dizer, com uma mensagem de que ele é uma grande liderança e que o Partido Democrata está unido, não só grato pela liderança do Biden, mas também unido em torno da chapa Kamala e Tim, né? O Tim Harris, nesse sentido de demonstrar força. Então, não falaram só esses políticos que concorreram, tentaram construir uma linha de raciocínio que chegou a ver, de fato, uma mulher vencer e que eles estão aí numa pluralidade de inclusão de negros, de inclusão de latinos, de inclusão de toda uma diversidade, independente do ponto de vista ideológico. Então, os neoliberais estiveram presentes, também estiveram presentes no púlpito os progressistas, a representar pela OEC e também ex-candidato à presidência da República e hoje senador da Geórgia, né? Ou que pelo menos tentou demonstrar isso, mostrando uma pluralidade. Lembrando que, de novo, o tema internacional apareceu para tentar demonstrar a ideia de que o Partido Democrata defende a dignidade de todos. Então, internamente falam da dignidade do trabalho, da educação, da reprodução feminina, mas que também estariam interessados nos ucranianos, nos palestinos, nos israelenses, quem quer que seja em sofrimento. Professor, inclusive, uma nova pesquisa de intenção de votos nos Estados Unidos mostra Kamala Harris à frente de Donald Trump. Em pesquisa feita pelo The Washington Post, ABC News e Ipsos, Kamala Harris aparece com 49%, 5 pontos percentuais à frente de Trump. Os dois candidatos estão empatados no limite da margem de erro da pesquisa, que é de 2,5 pontos para mais ou para menos. Esse resultado, será que tem a ver com esse momento da convenção, hein? Tem, tem com a visão toda positiva em favor da campanha da Kamala Harris e o sumiço do Donald Trump do noticiário, porque ele também abdicou de usar uma mensagem positiva, anda postando no True Social, a rede social dele, coisas sem muito sentido, convoca coletivas da imprensa com um tema, mas fala de outro tema, então está aparecendo negativamente. E por mais que haja pressão para Kamala Harris fazer uma entrevista mesmo diante uma pluralidade de jornalistas, ela segue fazendo respostas enquanto está nesse caminho e surfando numa onda positiva, que inclusive não pressiona ela por medidas específicas de propostas de campanha. Mas ainda assim, ela andou soltando, dois dias atrás, um tema econômico que recebeu críticas, recebeu elogios, mas por enquanto parece ser positivo. Um último comentário, Kelly, essas pesquisas de opinião não só mostram ela à frente do voto popular, mas em especial entre aqueles que pretendem sair de casa para votar. Por isso que o Partido Democrata anda um tanto quanto animado com a possibilidade efetiva de vitória, não só dela, mas de manter a maioria do Senado e eventualmente tomar conta da maioria da Câmara dos Deputados também. Professor, para a gente fechar, o FBI e a Polícia Federal Americana confirmou que o Irã foi responsável por um ataque hacker à campanha presidencial de Donald Trump. O objetivo seria interferir nas eleições americanas. Segundo a imprensa do país, os republicanos tiveram documentos vazados por um usuário anônimo no começo de agosto. Também houve tentativa de invasão cibernética na campanha de Kamala Harris. Mas o Irã, professor, nega as acusações. Kelly, duas análises. Uma, primeiro, que isso vem simultâneo com Israel também alegando que está sofrendo ataque do Irã, que tenta cooptar, comprando a aliança de soldados de Israel para tentar um golpe de Estado. E nos Estados Unidos também, essa agência de inteligência dizendo que o Irã está interferindo no processo interno. Sobre essa perspectiva, eu imagino que estão construindo um cenário para justificar perante o povo de Israel e o povo dos Estados Unidos uma grande guerra com o Irã, que causaria, inclusive, perdas muito grandes. E um segundo ponto é que esse ataque hacker tem que ser interpretado pelo como ele foi divulgado. É na espécie de phishing. Aqueles SMS ou e-mail que a gente recebe com link duvidoso e alguém da campanha do Trump clicou nisso aí e abriu acesso. Então, não foi um hacker ultra elaborado, mas ainda assim aconteceu, inclusive, tentativa de phishing à campanha da Harris. E essas informações foram doadas e tentaram outro volume de informações serem vendidas para três veículos de comunicação dos Estados Unidos, três jornais. Ou seja, tem muita coisa até a eleição, né? Cada dia tem uma novidade para a gente analisar aqui. Professor, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde. Até a próxima. Como sempre, muito bom. Abraço, bom trabalho. Tchau Obrigado.